Hoje estamos indo para Nagoya, no Wonderfest, um evento musical que vai trazer o Paulo Ricardo, Sandra de Sá, Kito Zambianchi, Flávio Venturini, Edino, Verdade e vai ter também outras bandas brasileiras no Japão. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oh, Camila, Camila, Camila Oh, Camila, Camila, Camila Oh, Camila, Camila, Camila Oh, Camila, Camila, Camila Oh, Camila, Camila Oh, Camila, 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 Camila Oh, 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 Camila, 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 Camila Oh, Camila, Camila Oh, Camila, Camila Oh, Camila, Camila Oh, Camila, Camila, Camila Oh, Camila, Camila, Camila Oh, Camila, Camila, Camila Oh, Camila, 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 Camila Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tchau. Valeu!